Música Carlos Sodeia, que satisfação ver você de novo Prazer ter meu Agora aqui no Brasil Mostrando pra gente Sempre melhor, sempre melhor Quase em casa, né? Quase em casa 400 quilômetros e pronto Tá feito Tem uma coisa pra mim Super sentimental com o touro Ferdinand É uma das primeiras coisas que eu lembro de ver no cinema Os cinemas de bairro passavam Um monte de curtas emendados Eu lembro de ser muito pequena Até uns 4, 5 anos E ver o Ferdinando com a florzinha na boca E ficar apaixonada Qual a sua primeira lembrança do Ferdinando? Você tem alguma lembrança de infância dele? Do curta? Tenho do curta também E eu vi aqui no Brasil Eu via na televisão Então eu já conhecia a história do touro Ferdinando pelo curta Mas o livro eu não conhecia Aí a experiência do livro veio Quando eu comecei a ter a ideia de fazer a história do touro e tal Eu queria fazer Eu gostaria muito de poder fazer a história do touro Ferdinando Mas eu não tinha os direitos Era um livro, aquela coisa meio complicada E eu comecei a desenvolver uma história de um touro Sei Um touro e um menino É, um touro e um menino Aquela coisa assim Mas não deu em nada E até que o pessoal, os executivos lá da Fox Falou assim Olha, se você quer, a gente pode correr atrás do Se a gente conseguir a propriedade do Fernando Você quer fazer o filme do Ferdinando? Você quer adaptar a sua história pra ser o Ferdinando? Eu falei, eu tô dentro, vamos lá E conseguimos Aí começou a desenvolver Aí eu li a história pros meus filhos e tal Porque é quase currículo de criança Lá nos Estados Unidos De você ler o livro Mais até do que o curta Nos Estados Unidos o livro é mais forte do que o curta Porque o curta já... O curta é muito antigo É, mas o curta é... Essa experiência que você teve Tem umas... Depois que eu comecei a me envolver Eu comecei a saber mais sobre a história O histórico, né? Então eu comecei a saber que o Momon Leaf Que o cara que escreveu nunca tinha ido pra Espanha Então ele criou todo aquele mundo Na cabeça dele Das pesquisas que ele fez Na época não tinha internet Não tinha nada Então ele criou aquele mundo Então ele criou um personagem Pra que o amigo dele fizesse o desenho Então foi uma coisa assim Muito de coração mesmo O cara fazendo de instinto E eu gostei dessa ideia, né? Fez com sinceridade e simplicidade E simplicidade E acabou estudando uma coisa muito mal Uma coisa que teve... E quando foi feito Foi polêmico Foi banido na Espanha É mesmo? É, porque eu tô falando Em 1930 e pouco, né? Porque aí era na época do... Tipo, da quase ditadura lá, né? Daquela coisa Então eu achava que o filme Era meio muito liberal Muito... Então assim, tinha uma série de coisas E por exemplo, na Ásia Teve uma... Toda uma... Uma coisa de pacifismo Uma coisa... Então depende do lugar que foi Ele tem uma sacada diferente E esse filme É o filme de Natal da Noruega Da Escandinávia ali O Ferdinando é o filme Que todo mundo assiste Na época do Natal É, assim, o curta Todo mundo sabe as palavras de cor Eu soube disso Com uns amigos nossos Eu não sabia que o Ferdinando Tinha tantas associações Em países tão diferentes Aí eu falei Não, mas eu vou fazer a minha associação Vou contar a minha história Vou contar a história Que eu quero contar Então aí eu tive que ampliar o livro Eu quis ser fiel ao livro Ao máximo possível No sentimento do livro Mas a história eu tive que expandir O livro é fininho Eu tive que fazer um filme de 90 minutos Agora, você mencionou uma coisa curiosa Que o Monroe Que escreveu o livro do Ferdinando Nunca havia ido à Espanha Você foi a Espanha? Eu fui à Espanha Fiz uma pesquisa Falei assim, pô, o Ronda é legal Porque na verdade a Torada é mais forte ao sul Onde tem os grandes ranchos Sevia, aquelas coisas todas Então eu fiz uma pesquisa E achei pitoresco Eu achei que teria que ser Ronda Eu sempre tinha também essa cidade No meu imaginário Não sei por quê Eu sempre tive Nunca tinha ido Mas sempre tive essa Que era daquela ponte Aquela cidade Eu achava uma coisa tão impressionante Decidi ir Aí fiz o percurso da história Eu parei em Madrid primeiro Depois fomos descendo de carro Fazendo o percurso inverso Da história que eu vou contar No filme E fazendo Vindo de Madrid Até fui em Córdoba Você via Ronda E depois voltei E o percurso inverso Tanto é que as imagens que eu tenho Que aparecem naquele clipe Da montagem De ele sendo levado É um pouco da minha viagem Os caminhos que eu passei Foi uma viagem familiar Ou você fez com seus animadores? Não, eu fiz com a minha família do trabalho Porque funciona dos dois reis É quase a mesma coisa Seus filhos fazem voz nesse também? Vão fazer voz? A minha filha é a menininha É a minha filha, a Júlia A terceira, né? Ai, que amor Ela não viu ainda a cena Ela tá usando de novo Então a carteirinha dela Do Screen Actors Muito bacana Muito bacana mesmo Agora, me conte exatamente Quais as dificuldades específicas De fazer um filme como o Ferdinando Quer dizer, cada vez que você Se depara com um grupo de personagens Cada um deles apresenta Dificuldades técnicas Muito específicas Que tem que ser Digamos assim Solucionadas Às vezes com soluções Customizadas mesmo Você tem que desenvolver Uma maneira De fazer os personagens Nem todo mundo sabe Como é difícil Trabalhar em animação Nessas coisas Então queria que você Dissesse pra gente No Ferdinando Quais foram os desafios Maiores que você teve que enfrentar? O Ferdinando na verdade Vai ser o nosso primeiro filme Que a gente vai fazer quase que todo Usando a potência maior Do nosso software de render Que a gente vai usar A radiosidade A radiosity Como a iluminação Ou seja, você monta um cenário Bota luzes de cenário Mas aí todas as luzes São naturais O reflexo da luz A cor influencia na luz Dos objetos Então é uma técnica Que a gente tem desde os anos 80 Que a gente desenvolveu Mas é uma técnica tão Complicada Difícil Que a gente só consegue O Ferdinando vai ser O nosso primeiro filme Que a gente sempre usa um pouquinho Mas ele vai ser o primeiro Que a gente vai usar Em grande escala Em larga escala E tem aquelas coisas invisíveis Que o público talvez não vê Mas que sinta A profundidade Dos cenários Aquelas coisas O Fernando é um personagem Que foi muito difícil De construir Porque ele tem uma massa Muito grande E ele se transforma Ele tem que ser um touro Mas ao mesmo tempo Às vezes ele tem que estar Em duas patas Ele tem que rolar Ele tem que fazer umas coisas Que pelas dimensões E os volumes se transferem E se transferem Então tem toda uma técnica De criação Dos personagens Que vai assim Atrás das cortinas Que a gente tenta criar Até mesmo os cenários Apesar de ser uma coisa Que a gente já fez vários filmes A gente continua assim As árvores Cada graminha do chão É como se fosse Um fio de cabelo Entendeu? Todos tem que se mover Tem vento Ele interage com elas Então as partes técnicas Assim A parte dos efeitos São umas coisas Que a gente Está sempre Desenvolvendo Melhorando Aprimorando Mas sempre O meu desafio maior É a história É sempre Não existe Está absolutamente Encantadora Aquela parte Entre a menina É uma fofa Está encantadora Ele também é um personagem Muito encantador Os olhos Eu quis trabalhar nos olhos Eu acho assim Que o personagem Os olhos é a janela Como é que é? A janela da alma E eu quis trabalhar nisso Eu achava que o Fernando Começou pelos olhos Eu queria que ele tivesse Um olho Que fosse marcante Que você olhasse Para aquele olho E você sentisse A emoção de estar triste De estar feliz De estar bravo Aquelas coisas Saber Então a gente trabalhou Muito nisso Com os animadores Com a parte de modelagem De design Para que a gente Conseguisse transmitir Essa empatia Essa conexão Com o público Ele tem essa coisa fofa Ele não precisa Abrir a boca Para você se apaixonar Por ele Você olha E você Desde criança Ele é encantador Então a gente teve Que fazer isso Foi uma coisa Primordial para mim Para a história Foi criar essa Essa conexão Mais da audiência Com ele E com a história A gente tem Todos os elementos Porque uma história É um filme Diferente dos meus outros filmes Todos os meus filmes Tem um quê? De emoção forte Tem uma transição Um crescimento De um personagem Como tem o Blue Mas esse Ele é mais ainda Porque é uma coisa É um sofrimento Muito interno Do personagem Aquela coisa De você ser uma coisa E as pessoas Querem que você seja outra Então é uma coisa Que todo mundo Passa por esse sentimento Todo mundo tem alguma Ou conhece alguém Que passa por algum Desse sentimento E você tem que passar Essa emoção Através Dos olhares E tem uma coisa Que fala muito fundo Também Que é assim Ele está naquele mundo Perfeito Aquela fazenda Cheia de flores Com a menina Que ele adora O pai da menina O cachorrinho Ele é arrancado Daquele Paraíso Não sabe Se alguma vez Vai poder vê-lo novamente Vai poder reencontrar As pessoas queridas De novo Foi difícil fazer Essa parte Porque é uma emoção Bem concentrada Foi difícil A história Passou por várias etapas Principalmente O primeiro ato Esse filme Estruturalmente Como produção Foi muito interessante Porque eu comecei Animando o terceiro ato Eu tinha o terceiro ato Todo na minha cabeça O terceiro ato Todo fechado E eu sabia Que eu queria chegar aqui Mas as pessoas Assim Só de eu contar a história As pessoas não entendiam Como é que eu ia chegar lá Entendeu Então eu tive que fazer O primeiro ato Para mostrar para a equipe A emoção que eu queria ter O filme Esse é o meu objetivo final Eu quero que nesse momento Agora Vamos criar Um início Que você Seja Tão poderoso Como o terceiro ato Entendeu Como você chega no terceiro ato Então foi muito importante Para mim Criar esse ambiente Do terceiro ato Para poder Demonstrar O tipo de sensibilidade E emoção Que eu queria Aí que o primeiro ato Foi se construindo E mostrar também Até em que nível Tinha que estar a emoção No primeiro ato Exatamente Você tinha que estar Com o personagem 100% ali Você tinha que No momento que ele é tirado Do mundo dele Do mundo perfeito dele Você tinha que entender ele Para você o terceiro ato Funcionar Então aí foi É o ato que eu mais trabalhei Foi o primeiro ato Assim que eu Foi uma coisa que eu tive que Tem várias histórias ali Que depois a gente conta Com mais calma Mas assim Tem vários elementos Que a gente teve que testar Não funcionou Tirou Bota E acabou com Essa parte da menina Com ele Que foi a parte Que pega mais A audiência A animação é uma coisa Maravilhosa Eu nunca canso de Tem um nível de sofisticação Que você consegue fazer O grande O que me apaixona Na animação Que você consegue contar Temáticas sérias E importantes Com uma leveza Ou com uma emoção Que as pessoas se esquecem Que estão vendo Filme de animação E é isso que o Ferdinando Traz Eu acho que você consegue Olhar para o olho dele Saber que ele está E se sentir nele Então eu acho que é Olha faz décadas Que eu não vejo Não reencontro Esse personagem Reencontrei hoje de manhã Mal posso esperar Para ver o filme pronto Agora Carlos Eu quero muito que você veja Depois a gente tem que conversar Eu quero a sua opinião Depois Vamos conversar Quando você chegar No terceiro ato Vamos conversar Porque eu já estou assim Ai meu Deus Ferdinando Vou reencontrá-lo E reencontrar Você hoje Foi um prazer Muito grande Que ótimo Que você deu uma passada Aqui por São Paulo Para mostrar O primeiro material Do filme Para a gente Quero voltar logo Com certeza Espero que você volte também Obrigada Carlos